Esta é a canção que eu fiz Este lar abençoado é a razão desta canção Este lar abençoado é a razão desta canção Vós sabeis bem que vos quero Vós sabeis que vos adoro E sabeis bem que vos amo também E sempre vos amarei Cantando cinco desejos De proclamar bem esta canção É para os seres da minha vida Para sempre metidos no meu coração Exerciçamos meus filhos Que para mim é uma louca paixão Saraté e Paulo Bruno É para vós esta canção Saraté e Paulo Bruno É para vós esta canção Vós sabeis bem que vos quero Vós sabeis que vos adoro E sabéis bem que vos amo também E sempre vos amarei É para vós esta canção